Bom dia a todos, estamos dando início ao evento Medívoa e Recepção, uma parceria do grupo Translate Estúdio aqui da Universidade Federal Fluminense, com o NEV, duplo de estudos viques escandinavos, e o grupo Reception da Universidade de Alcalá, na Espanha. Teremos, então, a oportunidade excepcional de receber a professora Paloma de Ortiz Urbina, que é professora e investigadora da Universidade de Alcalá, na Espanha. Ela é coordenadora do grupo Reception e já há alguns anos é uma das maiores expoentes em língua espanhola dos estudos germânicos, estudos de recepção, recepção de Richard Wagner e de outros temas relacionados com recepção. Já publicou vários livros, inclusive em língua inglesa, em alemão, estudos e também espanhol e outras línguas. Então, é uma grande referência nessa área de estudos de recepção de temas germânicos. Então, convido a todos para poder prestigiar a conferência da professora. Muito obrigado. Muito obrigada. E, em primeiro lugar, sinto muito não poder fazer a conferência em português, mas, desgraciadamente, não todos eles. Então, o professor Langer me disse que posso falar em espanhol e que vocês me entendem. Se têm problema, me perguntam. Bom, vou falar da recepção do cantar de os níveis longos na ópera e no cinema. Bom, antes de nada, quero dar as graças a Mario Jorge da Motta Bastos, do equipe Translacios Studi, por me convidado a dar esta conferência e, por suposto, ao professor Johnny Langer, que conheço desde 2018, que veio a España, à Universidade de Alcalá, porque le invitamos a dar uma conferência inaugural em um congresso que era sobre a recepção dos mitos germânicos no audiovisual. Então, muito obrigada por convidar-me. Estou muito feliz de estar aqui e começamos a recepção do cantar de os níveis longos na ópera e no cinema. Vou me centrar especialmente no mito de Siegfried, para acotar um pouco o tema. E vou falar de duas recepções, uma na ópera de Richard Wagner e outra no cinema de Fritz Lang, uns no siglo XIX e outros no siglo XX, Fritz Lang 1924. Então, sim, que comento que na estrutura de minha apresentação vou falar primeiro do argumento do cantar de os níveis longos, que é o mesmo que o da película. Depois vou falar da ópera de Richard Wagner, que faz uma reinterpretação muito original do cantar de os níveis longos e, finalmente, da película um tempo mais curto. É a dizer, a parte de Wagner vai ser mais larga por motivos porque o argumento é muito diferente do que faz Wagner. Bom, começamos a falar do cantar de os níveis longos, das níveis longos em alemão. O poema épico das níveis longos, o cantar de os níveis longos, está escrito em alto antigo alemão e se vive a principios do siglo XIII e recoge tradições orais, baseadas em mitos e lendas nórdicas, que fusiona com hechos históricos. Foi redescubierto a mediados do siglo XVIII por Jakob Hermann Überreit, de 1755, e foi publicado em 1782. Mas qual foi o problema? Que havia muitas erratas em essa publicação de 1782 e, por tanto, a recepção foi muito mala ao início. Sin embargo, no siglo XIX, se voltou a editar, se redescubriu e os autores do siglo XIX mostraram muito interesse por esta obra medieval e também por outras fontes medievales em que aparecia o mito de Siegfried, como, por exemplo, na Wolfsungen Saga ou em poemas da Edad Maior. A huella, a presença do cantar de os níveis longos na literatura e na música alemã, no siglo XIX, são muito frequentes. Por exemplo, um exemplo muito conhecido é de Friedrich Hebel di Nibelungen, de 1861. E, por suposto, o mais conhecido de todos é a tetralogia operística de Richard Wagner, de A Ring da Nibelungen, o Anillo do Nibelungo, que, como sabem vocês, depois foi também imitado por Tolkien com The Lord of the Rings, O Senhor dos Anillos, etc. E digamos que a obra do cantar de os níveis longos se transformou em uma epopeia nacional alemã, porque se transformou a figura do protagonista, o que era o jovem, valente, noble, optimista, cazador de dragões, em símbolo de héroe nacional. Bom, a leienda de Siegfried se documenta não somente no cantar de os níveis longos, também em sagas irlandesas, no siglo X, como sabem muito bem Johnny Langer, na isla de Man, com as tumbas de pedra vikingas, e o relato de Siegfried, que também se chama Sigurd e muitos mais nomes, se compõe de dois conjuntos narrativos, no primeiro o compõe a juventude do héroe e no segundo a morte do héroe. No primeiro está a matança de um dragão, a obtenção de um tesou e, em algumas fontes, a salvação de uma donceira e, em segundo conjunto, conta a morte de Siegfried, como temos aqui, que enlaça com a leienda dos burgundos. Em cantar de os nivelingos não aparece a salvação da princesa hechizada, e vou resumir o argumento da obra medieval. Temos a Sigfrido, que é filho de Sigmon e Siglinde, que um dia se encontra com os filhos do rei dos nivelingos, que estão extrayendo um tesou e, por diversos motivos, ele acaba matando a eles, e se queda com o tesou e também com um ejército de mil esclavos nivelingos. O tesou está maldito. Más adelante, Sigurd ou Siglinde, se encontra allá ao dragão Fafner e ele mata, e, tras derrotá-lo, se baña em sua sangue, graças a que se faz imortal. Excepto em um lugar que temos aqui, de sua espalda, onde havia uma hoja de filo que impidiu que se pudesse bañar na sangue do dragão, então era imortal em todo o corpo, salvo, excepto neste lugar, como Aquiles. Um dia, Sigfrido quer ir a Borms a buscar a princesa Crimilda, que é filha dos reis burgundos, porque quer casarse com ela, se enamoran inmediatamente, e o irmão de Crimilda, Gunther, lhe diz a Sigfrido, lhe pide por favor que, se quer casarse com sua irmã, lhe tem que ajudar a conquistar a Brunilda, que é a reina de Islandia, que é muito forte, e é uma mulher com muita força física, e ela só quer casarse com alguém que tenha mais força que ela, coisa que é muito difícil, então Sigfrido se disfraza de Gunther e ajuda a conquistar a Brunilda. Assim, a rivalidade entre Crimilda e Brunilda será cada vez maior, e em meio de uma discussão, a primeira acaba confesando o engaço a segunda, e confesa qual é o secreto de Sigfrido e em que lugar é vulnerável. Então, os malvados Han e Gunther acabam matando-lhe em uma caceria, lhe matam a traição por a espalda, clavando-lhe uma lança. É o mito de Sigfrido e esta é a morte de Sigfrido. A segunda parte do Cantar de los Nivelungos tem lugar trece anos depois, e narra a vengança de Crimilda, isto é como em Tarantino, a vengança de Crimilda que finalmente mata a cientos de pessoas, é uma autêntica carniceria, se dizem em espanhol, muito tipo Tarantino. O caso é que é assim como acaba. Bom, esse é um pouco o argumento do Cantar de los Nivelungos. Como digo, no siglo XIX se volta a retomar esta história e temos a Richard Barna, que nasce em 1813 e morre em 1883, um compositor alemão, que digamos marca um antes e um depois na recepção do Cantar de los Nivelungos, porque o que faz ele é completamente original. Ele não simplesmente toma a lei do Cantar de los Nivelungos e a coloca em música, mas faz algo completamente novo. Faz muitas coisas novas em todos os conceitos artísticos, não somente na música. Na música, na literatura, na escenografia, na pintura, no técnico, no tecnológico, no teatro, no arte, na história do arte. Então, o que ocorre, ele, digamos, vai influir profundamente no que será a fusão da música e a imagem, que vai ser depois o cinema. Vou explicar um pouco por cima o que significa a obra de arte total, Gesamtkunstwerk, que é algo tão famoso de Barna. Digamos que temos a música, que é o que asocia, talvez, a um compositor, e depois teremos o que é a fusão da música e a palavra. Isto existiu sempre, mas digamos que na cultura germânica é muito importante, de sempre. Mas, especialmente no siglo XIX, existe uma preocupação por unir a música e a palavra de uma maneira indisoluble. É a dizer, que tenha a mesma importância a música que a literatura. Isto, digamos que é quando vive Wagner, no siglo XIX. Mas, Wagner, ademais, ele se fija, observa a música griega, o teatro griego. Para ele, seu referente mais importante é a Grecia clásica. E na Grecia clásica existia uma coisa, um conceito que se chama a música, que é o teatro griego. O teatro griego não era simplesmente um teatro, assim como nos imaginamos, que é um teatro normal, mas para eles era uma fusão de três artes. A música, a palavra e o gesto. O gesto significa o movimento. É como o movimento na escena dos atores, a dança, o gesto da interpretação e o movimento, insisto, a música, por suposto, e a palavra, o texto. E, então, Wagner considera em sua obra, porque ele tem muitos ensaios sobre teoria do arte, não somente compõe. Ele considerava que na Grecia antiga existia isto que era tão interessante, a musiquê, esta fusão de três coisas. E, depois, com o passo do tempo, a música se havia separado, a palavra se havia convertido em literatura, o gesto se havia convertido em dança, e se haviam separado as artes. E ele o que queria era volverlas a juntar, volverlas a unir. E, além disso, adicionou um novo elemento, que é o elemento da imagem, que, como sabem vocês, hoje em dia, em nossa época, é o mais importante. Para bem ou para mal, a imagem, o visual, é importantíssimo. Para ele, a obra de arte total debia, obrigatoriamente, fusionar a música, o texto, a palavra, o movimento e a imagem, o que vemos. Isso é o que pretendia ser a obra de arte total, que, depois, tem muita influência nas artes. Para isso, ele construiu um novo teatro, que se chama Teatro de Bayreuth, que está na Baviera, na Alemanha, imitando o teatro griego. E quais são as características do teatro de Bayreuth? Pois, as características são que já não existem clases sociais, né? Que passa hoje em dia se vamos ao teatro, a um teatro, não sei, de Buenos Aires. Estou pensando, o Teatro Colombo é tão bonito. Ou o Teatro da Escala de Milão, ou o Teatro Real de Madrid. São teatros que estão onde há uma zona para o rei, uma zona perfecta, boníssima, onde se vê perfectamente a escena, e, depois, há zonas onde se vê muito mal. E, claro, umas são baratas e outras são caras. É a dizer, há muitas diferenças sociais. Desde ali se vê mal, desde ali se vê fatal, mas desde o palco real se vê perfecto, né? E ele queria eliminar essas barreiras, queria que fosse arte para todo o mundo, como os griegos, como na Grecia clásica. Não sei se vocês veem um teatro griego, se imaginam. Você põe onde te põe, ve perfectamente a escena, né? Estás inmerso na escena. Construiu um teatro assim, que é o Teatro de Bayreuth, que existe hoje em dia e que se segue celebrando, onde estive Pedro II, que agora o conto, por suposto. E também se inventou, creo, muitas coisas novedosas que hoje em dia temos, que é, por exemplo, nas salas de concierto apagar a luz do público. Se quita a luz e assim só se vê o escenario. Isso, digamos, que também o creou Wagner, né? Porque anteriormente havia luz por todas partes e os espectadores não se podiam concentrar no que estavam vendo. É a dizer, Wagner o que queria era que o espectador viera a escena e, ademais, também escondeu a orquesta, a tapou, a escondeu. Se diz escondeu. A escondeu de maneira que fora como mágico, como é o cinema hoje em dia. Você entras em uma sala de cinema, tudo está escuro e te concentras em o que estás vendo, né? Isso é o que ele queria, o que buscava. E o conseguiu. E, bom, Luís II de Baviera, que conhece todo o amor, foi, digamos, su mecenas, a pessoa que deu o dinerito para fazer as coisas, porque senão Wagner não conseguiu fazer o que ele fez. Este é o castillo famosíssimo de Luís de Baviera. Neuschwanstein, que é o novo cisne, se chama, que depois o copiou Disney para as coisas, para as películas de Disney. O imitou. Mas é muito importante Luís II de Baviera porque, graças a ele, Wagner pudo componer toda a sua obra. Vou colocar aqui um pouco a sua obra para contextualizar. Esta é a obra de Wagner, não vou falar dela, por suposto. As obras mais importantes, as óperas. Ele fez ópera, vale? Ópera é teatro cantado. Ópera nova. As mais famosas empiezan aqui. O Holandés Errante, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan e Isolda, Os Maestros Cantores de Nuremberg, O Anillo do Nibelungo e Parsifal. O Anillo do Nibelungo, como ven ustedes na pantalla, é um ciclo, é uma saga, como The Lord of the Rings, como o Senhor dos Anillos, como as series de hoje em dia. É uma saga. Que se pode chamar um ciclo de quatro obras ou se pode chamar uma tetralogia. Tetralogia é uma palavra griega, como as obras de Esquilo, que tem um prólogo e depois três jornadas. É a dizer, quatro piezas. Da igual como o chamamos, tetralogia ou ciclo. Mas são quatro obras, ok? Então, temos Der Ring des Nibelungo, O Anillo, que se estrenou em 1876, o ciclo completo. E está compuesto por Oro do Ring, a Valkiria, o Sigfrido e o Ocaso dos Dioses. É de dizer que, no estrenou em 1876, não somente estava Lutrich, Luís II de Baviera, mas também estava Pedro II, o emperador do Brasil, do Rio de Janeiro. Estava em Bairro, em esse momento. Porque não sei se sabem vocês que Pedro II era um fervente bagneriano e ajudou muito também, contribuiu à construção do teatro de Bayreuth que acabo de nombrar. Então, Pedro II estive em 1876 vendo o Anillo do Nibelungo com o emperador Wilhelm de Alemanha, e depois com muitos artistas, com filósofos como Friedrich Nietzsche, e compositores como Tchaikovsky, Liszt, etcétera, etcétera, etcétera. E é muito importante o de Don Pedro II, queria comentar. Também, e, bom, realmente, aqui vemos que Siegfried é o germen, a semilla, o mais importante, do Anillo dos Nibelungos. O que fez Wagner é componer primeiro um relato sobre Siegfried, em 1848. Digamos que escreveu La Muerte de Siegfried, e depois fez, como hoje em dia se faz com as series de televisão, fez uma prequela, não sei se diz assim em português, prequela, secuela, as series de televisão. Bom, não aconteceu nada. Ele compuso La Muerte de Siegfried, ele gostou tanto que depois estive 10 anos componendo o que estava antes e o que estava depois. Ok? Ele primeiro compuso Siegfried, mas depois foi pensando e escreveu o que venia antes da essa história e o que venia depois. Ok? Decidiu expandir, digamos, o ciclo a 4 óperas. E isso seria. Então, agora o que vou fazer é contar o argumento do Anillo do Nibelungo Wagneriano com exemplos musicales também. E vou contar um pouco o argumento porque é diferente da história do Cantar dos Nibelungos. Bom, quero recordar que as fontes são, como eu já disse, o cantar dos Nibelungos do siglo XIII, a mitologia nórdica, as edas ou a saga Bolsunga, fundamentalmente, e as legendas europeas como, por exemplo, a bella durmente dos irmãos Grimm. Ok? Digamos que ele utilizou tudo isto. Os modelos, já os he dicho, musiquem, mitos. Para ele, o mito era fundamental. Por quê? Porque o mito para ele é uma verdade eterna, universal, inagotável e atemporal. O mito, ele utiliza muito os mitos. Como digo, são quatro óperas e aqui vamos ver as quatro. É que temos aqui o Anillo do Nibelungo. Nem... um... 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 Um momento, em Anillo do Nibelungo, A primeira... é o Oro do Ring. E o Oro do Ring, aqui vemos o fundo do rio, o Oro do Ring é algo muito simbólico em Alemanha, é como o Padre Ring, é um pouco o conceito da natureza primigênia que não se deve vulnerar, não se deve transformar, como estamos fazendo hoje em dia, de que há muitas interpretações assim hoje em dia, a natureza tem que deixar ela tranquila, não tem que tocarla, tem que deixar ela a seu curso e tem que ser respetuosos com a natureza, então o anillo do nível 1 começa com as profundidades, não do mar, porque na Alemanha não tem mais que no norte, como seria aqui, mas que há um rio gigantesco que é o Ring, que para eles simboliza um pouco isso, o água, o água é o começo da vida, então tudo começa no água com o começo de quando a natureza está em paz e armônica, então aqui o que vemos são as filhas do Ring, que são três, que estão custodindo, protegendo o ouro do Ring, em o Ring está escondido o ouro, que é um tesoro que está perfectamente aí, ninguém o tem que tocar, aí está muito bem, aí é onde tem que estar, qual é o problema? O problema vai ser quando alguém, que vai ser alberico, o vai roubar e aí vai começar toda a desgracia, então é como a natureza hoje em dia, quando começamos a destrozar a natureza, tudo vai acabar no Ragnarok, no ocaso dos dioses, vai acabar destrozando o mundo, então eles, no princípio, estão custodindo o ouro e aqui vemos a alberico que o que quer é, quer ter sexo com elas, digamos, por dizer, de alguma maneira e está aí tentando ver se consiga algo, mas elas não querem saber nada dele e estão assim jogando e ele não sabe que elas estão custodindo o ouro, mas de pronto aparece um pouco de luz e há um destelho do ouro e ele vê o ouro e se dá conta que há algo que brilha muito, então elas lhe contam, bom, tu vete de aqui porque aqui estamos custodindo o ouro e total, a ti não te interessa e, ademais, elas estão seguras de que ele não o vai roubar, por quê? Porque para roubar o ouro, para roubar o tesoro, o ouro, tem que renunciar algo a lo que nadie renuncia, que é renunciar ao amor, renunciar, se diz assim em português, renunciar, sim, tem que renunciar ao amor em todas as concepções, o amor carnal e espiritual, todo o amor, e claro, é muito difícil renunciar ao amor, elas pensam que nenhum ser humano vai querer renunciar ao amor e então dizem, vai dar igual, tu não vai poder cogerlo, porque tem que renunciar ao amor, tu não vai poder roubar o anillo, então ele se enfada e diz, que, pois sim, eu renuncio ao amor e rouba o ouro e se vai, e aí começa a desgracia. E então, na seguinte escena aparece Botan, que é Odín, digamos, o deus mais importante de la mitologia nórdica, aparece Odín, que él lo llama Botan, Botan aparece mirando el Valhalla, que é o castillo que ha construido, él ha construido un castillo en el cielo, Valhalla, isto já é outra escena, vale, é a seguinte escena, ele está mirando con su esposa o castillo del Valhalla e diz, ah, que bonito é o castillo, que poderoso sou, sou maravilloso, isto é maravilloso, mas sua esposa lhe diz, sim, sim, é maravilhoso, mas esse castillo que tens aí, o has conseguido de maneira corrupta, o has conseguido engaçando aos gigantes, que são da mitologia nórdica, e lhes has prometido a Freia, Freia é a diosa do amor e ele diz, sim, sim, tu me construíes o castillo e eu te regalo a Freia, e ele diz, sim, 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 pero dá igual, eu tenho o castillo e eu não lhes vou dar a Freia, é a dizer, é um político corrupto, podemos dizer, ele faz com o dinheiro o que ele quer e depois nem sequer paga as pessoas que lhe han ajudado, pois é um dios, como Zeus, muito imperfecto, então, de pronto, se entera do que aconteceu, que se roubou o oro, então, se lhe ocorre a ideia, chama a Loki, que Loki é o dios astuto da mitologia nórdica, é muito interessante, porque sempre sabe o que fazer, e lhe diz, Loki, o que fazemos? o que fazemos? e diz, vamos ao Nibelheim, vamos buscar aos albericos, que é um nibelungo que está no Nibelheim, que já tem esclavizados a mil esclavos, e vamos conseguir que nos devolva o oro, que já o ha convertido no anillo, o oro o convertido no anillo, então, baixam a Nibelheim, lhe engaçam e conseguem o oro, e então, vão aos gigantes, lhe dan o oro, e lhe dizem, vale, danos a Freire e lhe damos o oro, e assim acaba o oro do ring, para... Vou colocar o exemplo da natureza, que digo, como se escuta, como se começa essa ópera... Este é um acorde puro, que simplesmente nos transmite... E depois este se vai fazendo mais rápido e já são as ondas do Madhul, mas é um pouco o que é a natureza, de acordo? E quando... que é importante, quando aparece aqui que vemos a Alberico que quer roubar o oro, antes de que o roubar, as filhas do ring estão cantando muito contentas e muito alegres, o ouro do ring, o ouro do ring, Rheingold, das Rheingold, e o cantam assim... Não, este não é... Um momento... E o cantam assim... Rheingold, 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 com muita alegria. Sin embargo, quando termina esta ópera, o ouro do ring, o cantam em uma tonalidade menor, como um lamento, que é assim... Vem a diferença, né? A alegria do rheingold, cambia em tono menor e se convierte em um lamento. Bom, agora passamos à a seguinte ópera que é a Valkiria. Na Valkiria, que é o que ocorre na Valkiria? Aqui vemos uma cena que pode sonar, nos pode dizer, isto o conheço. Como começa a ópera? Digamos que é a segunda jornada, a segunda parte. A segunda parte, como começa? Empieza com alguém que está correndo, perseguido, chega muito cansado, que é Sigmund. É a interpretação de Wagner. Sigmund é um personagem que chega correndo porque ele está perseguindo e chega com uma herida e chega de pronto a uma cabaña em que encontra a Sigmund, uma mulher que lhe dá em um cuerno hidromiel para beber e lhe ajuda. Nesse momento aparece seu marido, seu esposo, que é Hunding, que é malo, malíssimo, malvadíssimo e que vê a Sigmund e diz, este é meu inimigo, hoje te dou hospitalidade, hoje te deixo dormir aqui, mas amanhã vamos batirnos no duelo. Então, Sigmund, que já intuye algo especial entre Sigmund e Sigmund, ele dá uma bebida ao marido para que se duerma profundamente e vai a falar com Sigmund. Eles descobrem, se enamoram, se reconhecem, assim como se diz, não é que se conheçam, é que se reconhecem, não sabem porquê. Há algo, é como quando um se enamora que parece que vê alguém e conhece algo de antes, não? Se reconhecem. E a realidade, também, é que eles foram dois irmãos, não o sabem eles, que eles separaram ao nascer. E viviam muitos infortúnios e muitas desgracias e os dois foram perseguidos. Ela, por suposto, está maltratada por este esposo, foi vendida ao esposo, etc. E Sigmund foi perseguido porque estes são filhos de Gotham com um humano. Bom, o caso é que se reconhecem e se enamoram, eles não sabem que são irmãos. Então, Sigmund lhe conta que no fresno que está em sua casa, na cueva, há uma espada clavada no fresno. Isto pode sonar ao rei Arturo porque é o mesmo. Há uma espada clavada que nunca ninguém podido sacar. E só aquele que seja especial, que tenha, que vá mais além, que seja o mais valeroso, poderá, o elegido, digamos, poderá sacá-la. E conta que esta espada la clavou um senhor, um homem, que veio com um sombrero de ala grande e um ojo tapado, ou seja, era Gotham, era Odín. Há muito tempo vindo um senhor e o clavou aí. E desde então, ninguém a podido clavar. Bom, pois ele, por suposto, chega a Sigmund em um momento muito emotivo da ópera e saca a espada, que é a espada com a qual vai poder salvar o mundo. O mundo que já está destrozando-se porque se roubou do oro, já empezou, e ele vai poder salvar o mundo, vai ser o salvador. Então, sin embargo, Hunding, bueno, sin embargo, Gotham, ele quer ajudar porque ele ama a a estirpe de os belzungos, estes são os belzungos para ele, mas Frika, a esposa de Gotham, diz, não quero que salves a Sigmund, por quê? Porque isto é um incesto, son irmãos, que é isto? Isto não pode ser, tu não podes salvarles. Então, quando luta Sigmund contra Hunding, contra Hunding, aparece, bueno, vem Brunilda a tentar salvarles, mas aparece Gotham, corta sua lança em dois, rompe em pedazos, e então, morre. E entre medias aparece a Valkiria. Quê é a Valkiria? Quê é a Valkiria? Quê são as Valkirias? Se conhecem os mitos nórdicos, as Valkirias, são as mulheres guerreras que são muitas irmãs normalmente, por menos em Wagner, que são as que são encaradas de tomar os mortos das batalhas, os valerosos, para levá-los ao Valhalla e quando chega o Ragnarok, a batalha final, que vai acabar com tudo, para que podam lutar no Ragnarok, na batalha final. E há uma Valkiria muito especial, que é Brunilda, que é a filha predilecta favorita de Gotham, que é a que quer salvar a Sigmund, e o tenta, e desobedece ao padre. Desobedece, se diz assim em português, desobedece ao padre, o padre diz, tu não podes salvar a Sigmund, porque está fazendo infestos, mas ele diz, não, sim, eu vou salvar, porque é bom, e vai ser o salvador do mundo, e porque eles se querem. E então, como há desobedecido ao padre, que faz o botão? Ela tem que castigar, e ela quer castigar, quitando-lhe, arrebatando-lhe a mortalidade, tirando-lhe a terra, digamos, e deixando-lhe aí para que o primeiro que passe, venga a laviole e se la lleve. E ele diz, por favor, padre, não me hagas isto, se me vas a castigar, por lo menos, a mí un castigo un poquito menos malo. E então, botão, o que faz é que ela rodea de um círculo de fogo, como na bella durmente, e só aquele que seja o mais valeroso e o mais valente, o que não tema nada, vai poder, é dizer, alguém muito especial, vai poder salvarla. E aí sim, acaba a valquíria. E a valquíria, que, por suposto, bueno, isto é para rodearla de fogo, pide ajuda a Loki, porque Loki, que ele chama Logue, Loki é o dios do fogo, e seu motivo é este. Este é o fogo, aqui está, rodeando-la de fogo, sempre que aparece isto, é que há fogo. Ok, e isto não o vou escutar. Simplesmente queria, sim. E, well, não tenho Parki na cabalgata de las valkirias, não sei por que não estou escogido isto, mas é esse. Pã, pã, pa, pã, 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 pam, pã, 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 pa, pã, 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 pã! E, desgraciadamente, por culpa de Apocalypse Now, todo o mundo o asocia com a violência e com a guerra, E é justo o contrário, porque o motivo é um grito de guerra, sim, é um grito de guerra, porque é o grupo das Valkirias, que são mulheres fortes, mas que são mulheres cheias de bondade e compasão, que o único que querem é ajudar, elas precisamente, sua missão é a de ajudar a os demais. Então, é exatamente o contrário, o que acontece é que é uma música muito potente e se utiliza para muitas coisas. Depois do debate podemos falar sobre como se utiliza, como se recepciona tudo, né? Mas, esse seria o motivo. E também ouvimos continuamente o motivo do poder do anillo, a maldição do anillo, que é este. Os suena o do Rheingold, 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 pois isto é parecido, mas é algo que te tira, como no Senhor dos Anillos, que a música se imitou muito, isto é como te tira. O poder do anillo, que é a maldição do anillo, que é a maldição do anillo, e chegamos ao Siegfried. O que é o herói, que é o herói, digamos, o germen de esta obra. Agora, aqui temos a Siegfried que está forjando a espada. Quem é a Siegfried? A Siegfried é o filho que teve a Siklinda. Sigmund e a Siklinde, como hemos dito, a Sigmund le mataram, e quedou a Siklinda, que foi salvada por a Valkiria Brunilda, que se a levou ao bosque. Ele disse, tu, ela se queria suicidar, por suposto, não queria seguir vivendo, mas Brunilda lhe disse, por favor, não te suicides, quédate, porque dentro de ti está o filho de Sigmund. Estas coisas que passam milagrosamente, como nas películas, de pronto, muito rápido. Ela estava embarazada de Sigmund. Então, de Sigmund e Siklinde, ela se moriu no parto, Siklinde moriu no parto e deixou no bosque ao ninho. E o ninho era Siegfried que le criou un enano que se chamava Mime. Por que ele criou? Ele criou porque ele disse, uf, aqui ele tem uma espada rota, que levava a madre, a madre Siklinda, levava a espada rota e Mime o que queria era recuperar, volver a construir a espada. Então, por essa razão criou a Sigmund en o bosque para que consiguera matar ao dragão, recuperar ao aninho e fazerse com o poder e depois quitá-se. Então, aqui já vemos na escena a Sigmund que já se fez maior, é um adolescente e já está forjando a espada e o que vai fazer é que vai ir ao bosque e vai encontrarse com o dragão, com Fafner, ele vai matar, se vai bañar em sua sangria, lembram como no cantar dos níveis 1, se baña em sua sangria, se vai fazer imortal, salvo neste lugar que estava a Hoja de Tilo, onde é um vulnerável, e vai começar a compreender o canto de um pájaro, e o pájaro, graças a que se baña na sangria, o pájaro vai dizer que você tem que conseguir o aninho, o casco mágico e a espada, você tem que conseguir o aninho, você tem que conseguir o tesoro, e depois de fazer-se com o tesoro, também conduce ao lugar onde está Brunilda, rodeada de um fogo e a salva, porque isto seria Siegfried. E por último, temos o ocaso dos dioses, que é como o Ragnarok, que aqui sí que o argumento se parece muito. As complicaciones entre, primeiro aparecen a Valkiria, perdão, a ver se me siguen o argumento, aparecen ao principio da época, Siegfried e Brunilda, que estão enamoradíssimos, todo maravilhoso, que têm o aninho, mas como aparecen inimigos que sabem que eles têm o poder, querem quitar o aninho e conseguem que entre eles, bom, que Siegfried olvide a Brunilda, se vai com Grimilda, enfim, há uma série de líos e conseguem, ao final mueren praticamente todos, mas, afortunadamente, bueno, Siegfried, por suposto, lhe matam por a espalda, lhe clavan uma lança por a espalda, como era de esperar, lhe matam por a espalda, e conseguem o aninho, os malvados, que neste caso são Brunilda, Brunilda e Han, e, pero finalmente, porque o estou resumindo, finalmente Brunilda consegue recuperar o aninho, todos mueren, e Brunilda recupera o aninho, e em um cabalho, a modo de Valkiria, se lança ao fogo final e lança o aninho ao rim, é a dizer, devolve o aninho ao rim, devolve a harmonia a a natureza, há um fogo total, o mundo se acaba, é o Ragnarok, é a batalla final, tudo se vem abaixo, mas queda uma esperança, e é que, graças a... ela se suicida, por suposto, se tira ao fogo, mas, graças a seu amor, o mundo se vai regenerar, isso seria como acaba o aninho do Nibelungo. com isto, e isto seria o motivo do... isto é quando o mundo se está acabando, e vai abaixo, isto é o motivo, e... e o último que escuchamos, praticamente, que é muito bonito quando está escutando na ópera, é a redenção através do amor, que é algo clásico em Wagner, onde o utilizam todas as óperas, só se redime e se arregla as coisas através do amor, neste caso de Brunilda, ela acaba tirándose ao fogo, suicidándose, devolvendo o aninho ao mar, ou à natureza, e cantando... cantando... isso é um pouco o que canta ao final, e para finalizar com Wagner, que já... só queria mostrarles um pouco, como se representa a ópera do aninho do Nibelungo hoje em dia, porque, por exemplo, a mí me gusta muito... este é um trailer, digamos, de três minutos, que é um resumo de Siegfried, do ano 2009, a representação que houve de... não sei se conhecem, a Fura del Spouse, se suena a alguém? não. A Fura del Spouse é um grupo teatral catalão, muito vanguardista, super vanguardista, e os espectáculos seus son incríveis, tem que estar de pé, que tiram coisas, e, bueno, sim, 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 muito divertido, mas são grandiosos, a mí me gusta muito a ópera que montaron, a escena, porque são muito originales, então, aqui, simplesmente, para que se façam uma ideia de como foi a produção de Siegfried, que Siegfried, digamos, que está no bosque, mas este é o bosque que apresentam aqui, são três minutos, que é um resumo como um trailer de essa ópera de Siegfried. Este seria... Bom, é um resumo. Este seria como o bosque. Eu não sei se se ve bem. É muito visual, né? É muito visual, né? Eu não sei se ve bem. Este é Ota, com sua lança. É um e gigante. Um e gigante. Um e gigante. Este é seu filho com sua espada. Aqui se intuye o que é o dragão, este aqui é o botão para o dragão, este é o dragão, que o dragão que vai matar, vou matar no chão essa bola, isso aqui oso, e esse é o de azeque, ele matou, ele matou, ele está banhando no chão. Este é o bosque, é o que é o pájaro do bosque que eleva o da rienda, obviamente. Eleva o do bosque. E agora vamos a ver a Odin. Eleva o do bosque. Eleva o do bosque. E aqui vemos a Botan preocupado com o mundo. Eleva o do bosque. E as ilícina do mundo. Moltes do es de38. Eleva o do bosque. Eleva o do bosque. Eleva o do bosque. Eleva o do bosque. E o de Odin. O que é o que é o que é? O que é? Ele o que queria é que durante esas 15 horas de ópera, o espectador pudiera entender toda esa trama, porque é muito, e o que faz é incrível, porque te chega todo por o inconsciente. Por exemplo, o do Oro do Ring, Rheingold, Rheingold, tu não te dá conta conscientemente que é o Oro do Ring, mas sim, e te o estão anunciando constantemente. O Oro do Ring, o poder do Oro, a rabia, a ira, o motivo de Siegfried, de maneira que tu comprendes como espectador muito melhor os motivos, o que vai ocorrer. É um pouco o adelanto do que depois faria Sigmund Freud, com o inconsciente, porque para ele isso era muito importante, as coisas que estavam por debaixo e que aparecem na mente, e isso o mostra com a música. Ou seja, de uma maneira muito complexa, que para ele era muito fácil, mas depois, os motivos motivos, se utilizam muito hoje em dia no cinema, isso o sabem vocês, de maneira mais sencilla. E, bom, isso seria um pouco o que queria dizer sobre Wagner, para que se fizeram uma ideia. E já chegamos a Fritz Lang, agora já vou ser muito mais breve, porque não vou contar o argumento da película, pois o argumento da sua película é o cantar de os nivalumos directamente, porque é histórico. Mas Fritz Lang, bom, ele nasceu em 1890, uns quantos anos depois que morreu de Wagner, em 1883, ele é de Viena, austríaco, e morreu em 1976. Eu trai aqui simplesmente a pantalla as películas mais importantes, só a primeira parte, as filmadas em Alemanha. Que ele começou a fazer películas, estamos falando do primeiro cinema sonoro, bom, perdão, cinema mudo, não sonoro. Quando começou, o cinema não tinha sonido, e esta película não tinha sonido, tinha música em directo, muito boa, imitando a ela de Wagner, por certo, que era de Gottfried Hoopers. E ele começou a fazer películas mudas, como era nos anos 20, como se fazia, né? A primeira película é A Muerte Cansada, que não sei se conhecem a Luís Buñuel, digamos que é uma película que impactou muito a Luís Buñuel e a que ele decidiu a convertirse em cineasta. Depois, Dr. Mabuse, depois temos os nivalumos, parte 1, que seria Siegfriedo, e a parte 2, que seria A Venganza de Crimilda, que é exatamente o que contado antes, o argumento do cantar de os nivalumos. E depois tendría Metrópolis, que supongo que a conheceram alguns, né? A película Metrópolis é da Unesco, Espías, Mujer na Luna, M e Testamento do Dr. Mabuse. Año 33, que passa no ano 33? Horror, que aparece Adolf Hitler, accede ao poder, em 1933, e como sabem vocês, momento trágico europeu, todos os, em Alemanha e na Áustria, todos os judíos ou que tenham origem judíos, têm que exiliarse e huir. E Fritz Lang se exilia em Estados Unidos e se vai a Hollywood e já aí continuará a sua carreira e fará muitas mais películas. Estas são as películas somente as que faz Alemanha antes de marcharse, de acordo? Fritz Lang, quando faz seus... vou falar só de Siegfried, a película de Fritz Lang, de Nibelungen, se estrena em 1924. E digamos que também são, bom, a primeira parte é Siegfried, a segunda parte é a Venganza de Crimilda, como disse antes, tipo Tarantino, que se carga a cientos de pessoas finalmente, mas só vou falar de los Nibelungos, digo, de Siegfried, dura também 5 horas em total, que não está mal, hein? A ópera de Wagner é 15 horas, estas 5 horas estamos falando de produtos largos, mas quando a mí a gente me diz, ui, é que é muito largo Wagner, digo, sim, sim, é muito largo, mas e o Senhor dos Anillos, que? E as series que vemos todos hoje em dia em Netflix, que? Essas são muito mais largas, não? Mas as vemos um capítulo e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Então, este é um pouco o começo das series largas. Em qualquer caso, quando se gesta esta película? A película se gesta nos anos posteriores à Primeira Guerra Mundial, que, em Alemanha, estiveram marcados por a inflación, as dificuldades de aprovisionamento, o desempleo, a inestabilidade política e o isolamento respecto a Europa. Depois, já em 1923, a Alemanha entra um pouco nos anos dorados, nos Golden Ages, que terminarán, como sabem vocês, em 1920, com a crise mundial econômica. Bom, a primeira parte dos Nibelungos de Fritzland, que se chama La muerte de Siegfried, se estrenou, como digo, o 14 de fevereiro de 1924 em Berlim, e foi também um acontecimento, não mundial, mas sim nacional, ao que acudiu, asistiu, por exemplo, o ministro de Asuntos Exteriores, Schreismann, funcionários da República de Weimar, etc. E a que se debiu o éxito desta película? Pois, não somente a que a película técnicamente foi muito novedosa, e é a beleza formal da película, mas também a a interpretação que se fez do cantar de os Nibelungos, como uma epopeia nacional. Porque, por exemplo, a recepção na prensa, os artículos que aparecieron na prensa quando surgiu esta película, os tenho aqui em alemão, mas, resumindo, o que contam é que a sociedade necessitava um herói, necessitava heróis, tras essa crise econômica, necessitava um herói nacional, e ele, digamos, que funcionava como um herói. E aqui, bom, aqui vemos a Siegfried com a espada, e, digamos, que a mistificação que havia feito Wagner com a sua opera, ele também a transporta ao cinema, e vemos, por exemplo, se refleja muito na película, porque vemos uma figura muito preciosa, é muito bonita a luz como a emplea, pensado que isto é de 1924, há exatamente 100 anos, por isso é tão bonito. E aqui vemos, que é o que tinha no início, como Siegfried aparece como com uma luz mesiânica, parece que irradia luz desde ele, que isto é algo que saiu em Wagner também, e a música é importantíssima nesta película, e é a música de Gottfried Cooper, e para ele, os aspectos estéticos foram muito importantes, e a película costou muito dinheiro, porque ele se esforçou em contratar técnicos profissionais que utilizavam o que se chamava trucajes, que hoje em dia são os efectos especiales, que é o que vamos ver para finalizar, que é com o que terminamos já hoje, que é, por exemplo, escenas clásicas, míticas, icônicas, como o bosque de niebla, que seria esta, que é uma escena muito bonita, em que, como vemos, isto era muito difícil de fazer, então, com os decorados interiores, porque é hace 100 anos, então, agora, o que vamos ver para finalizar é, acho que o tenho aqui, vamos ver, como Siegfried mata ao dragão, e como se mostraba isso em uma película de hace 100 anos, que é Dini Belungen de Fritz Lang, é a dizer, seguro que se vão a reir vocês, e vão dizer, que, 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 que antigo, porque, claro, não dá medo, hoje não nos dá medo, mas então dava muito medo, estavam terrorizados os espectadores, e, bueno, com isto vamos a terminar, são 3 minutos 43, e vamos ver como se mostraba, em 1924, nas primeiras películas, que, depois, houve muitos mais, que han influenciado muito, a morte de, é, por suposto, é uma película muda, com música de Godfrey Fritz Lang, e, por suposto, e, por suposto, nada, como se experimentou, . . Amém. 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 Ah, ya empieza a salir la sangre… Sangre que… Y le sale una lágrima… E já está. E, bom, lhes he traído esses dois exemplos de recepção do Cantar de los Nibelungos, há muitos mais, depois disso que temos visto, por suposto, há muitos mais. Em 2004 há uma película que se chama de los Nibelungos muito mais, com efectos especiales, com uns efectos especiales bueníssimos, claro, mas já tudo o que vamos ver de os Nibelungos em audiovisual está baseado em Wagner e em Fritz Slank, por isso lhes he traído isso. Assim que, sem mais, muitas vezes por sua atenção e já temos terminado. Aplausos Não tem como não perguntar, o Caio vai falar sobre nazismo, não há como não tocar nesse assunto, hoje em dia nós estamos tratando desse quadro. A questão Você poderia comentar alguma coisa? Como que o Estado nazista, das suas leituras, reutilizou, como foi a recepção da obra do Wagner? Eu sei que vários batalhões, divisões de tropas, uso insígnios relacionados com o universo de milunguiano, Hague, o próprio Siegfried, há uma utilização estético-simbólica, mas a questão, o Hitler era admirador do Wagner, mas como que o Estado alemão durante a Segunda Guerra recebeu de maneira geral? Sim. E como que foi também a recepção dos filmes do que o próprio Estado nazista? Pois sim, é uma questão muito interessante e muito triste para mim, porque a mim sempre me dá muita pena que ocorriera o que aconteceu, mas, efetivamente, a obra de Wagner foi utilizada. Wagner morreu em 1883, assim que, obviamente, ele não tinha nada que ver com o nazismo. Mas, o que é o que aconteceu? Primeiro, aqui se não sabe disso. Primeiro, sua obra nos está narrando uma epopeia nacional que é perfecta para a propaganda nazi, para usarla como o grandioso alemão, basado em os mitos, basado em as leyendas, que volta a reapropriar-se do passado, porque é, precisamente, volverse a apropriar-se do passado, que é somente alemão, é um pouco só, é o nosso, e ele vem muito bem. Wagner, em absoluto, estava pensando nisso, aunque é verdade que Wagner era antisemita, sim. É de dizer que sim, mas também é de dizer que, em Europa, por menos, a imensa maioria era no século XIX, em todos os países, em França, em Alemanha, em España, o antisemita era quase toda a intelectualidade. Não significa isto que ele não fiz nada em contra concreto de os judíos, mas digamos que era uma tendência bastante habitual. Não o disculpo, mas digamos que isso não era para nada o importante em ele. Era um mais como tantos intelectuales e isso não era o que lhe interessava. O problema é que depois Hitler lhe veio muito bem para o próprio programa apropiar-se de tudo o bagneriano. E, ademais, que é o que ocorreu, que Wagner teve um só filho, ao que lhe puso de nome Siegfried, se chama Siegfried, Siegfried Wagner. E o filho de Wagner, que, de fato, hoje em dia se sabe que ele era homossexual, Siegfried, mas, em aquella época isso não se podia dizer, ele se casou, se esposou com alguém, se casou, desgraciadamente, com uma mulher que estava um pouco louca, inglesa, que se chamava Winifred, uma mulher inglesa que, ela sim se fez amiga de Hitler. Ou seja, ela sim era pronuncia. Isso foi uma mala sorte, digamos. Então, não foi que ele era sua mulher, que estava muito desequilibrada, mas, sim, ela se fez como amiga do que, então, Hitler, não se sabia o que ia fazer, mas, mas, não importa, se fez amiga dele, então, digamos, que foram muitas constelaciones, muitas constelaciones juntas, então, Hitler organizou em Bayreuth coisas grandiosas, porque o que queria era como demonstrar ao mundo entero que Alemanha era grandiosa e se producían obras tan grandiosas como a de Wagner. e aí, digamos, Winifred Wagner, a esposa de Sigrid, le ajudou muito. Isso por um lado. E, depois, número dois, Fritz Lang, que isso não eu comento. Fritz Lang era judio, fritz Lang, se casou com uma mulher que se chamava Thea von Arbue, e esta mulher foi a que escreveu o guion de Dini Belungen, o script, ela escreveu o guion, e ela também estava muito desequilibrada e também era protonazi, sim. então, é mais que evidente na película de Fritz Lang, que, vamos, com ojo de hoje em dia, dices, madre mía, isto que é, porque salen os burgundios sempre rubios, arios, bellos, e, depois, todos os demais salen espantosos, horrorosos, baixos, muito chiquititos, como com pelos, de pele muito escura, uma coisa super racista, então, isso estava aí, porque foi Thea von Arbue a que escreveu o script. Fritz Lang se divorceu de Thea von Arbue e exiliou a Estados Unidos, a ele não importava, nunca lhe importou o ideológico, mas o estético, digamos que é sua característica, pero claro, en esta película, efectivamente, película, quando a ves, é uma obra de arte, mas tem que verla, como todo, tem que verla entendendo que é de esa época e com o guión de Thea von Arbue. Então, também isso contribuí a que o nacionalsocialismo utilizasse todo isto de os nivelungos para o seu próprio programa, como se fosse seu. Mas realmente, o cantar de os nivelungos nada tem que ver com o nazismo, no princípio. É uma história da Edad Media, Wagner tampouco tinha nada que ver, mas digamos que Hitler o recogiu e o aprovechou para si mesmo, por todos estes motivos. Así que, esa é um pouco a história. Uma questão em relação a mais esses estereótipos, principalmente do Fritz Lang, agora, no fim, um guerreiro com roupas de pele, isso chama muito a atenção do público. Como que as obras, essa recepção a respeito de uma cultura passada medieval, na sua visão, ela contribuiu para a elaboração, não diria talvez de uma cultura guerreira a ser enaltecida, a ser cobiçada pelo nazismo, mas posteriormente, mas como que essa construção, a partir dessas obras, ela talvez não tenha também impactado uma visão sobre o passado em que se constrói uma, talvez um ideal de etnicidade associada a uma pureza e, obviamente, ligada à figura guerreira. Sim. Porque no Fritz Lang fica muito evidente essa visão de um bárbaro, mas o bárbaro não é rejeitado, não é confrontado, mas ele é enaltecido por essa época que é totalmente distinta de uma época anterior medieval. Como na sua visão, essa recepção talvez tenha dado um suporte para essa visão étnica que, posteriormente, como você já mesmo disse, tem uma utilização do nazismo de uma forma que, na perspectiva do Wagner, não tinha inicialmente essa rejeição. Exatamente. Tu lhas explicado perfeitamente. Lhas explicado perfeitamente. É justo essa etnicidade, isso é o que ocorre, exatamente. E, que é o que eu ia dizer de Fritz Lang, de os bárbaros que se me ha ido o hilo, mas que isso é exatamente o que ocorre. Ai, que se me vai a ideia que eu ia dizer e que é o que se usa. Vuelvo a repetirme a pergunta, a ver se me pode ocorrer. como que todas essas obras, desde o Wagner até o Fritz Lang, elas não, talvez, tenham construído uma perspectiva étnica que se associe à figura do guerreiro, que seria esse guerreiro medieval. Sim, sim, o que eu ia dizer é que se associa ao guerreiro medieval exatamente, que é uma asociación nova, um constructo novo e que precisamente há um teórico do cinema que se chama Siegfried Krakauer, não sei se o conhecê-lo, Siegfried Krakauer, tem um livro maravilhoso, um livro de teoria do cinema muito importante que se chama de Kaligari a Hitler. Kaligari a Hitler significa do Dr. Kaligari, a primeira película do expresionismo alemão, até chegar a Hitler. E nesse livro narra exatamente isso que me estás perguntando, que é um pouco o que ocorreu na sociedade alemã. É muito interessante, porque é um análise que foi muito novo de como a psicologização no cinema de tudo o que estava latente na sociedade naquele momento e como se vão criando esses prototipos e essas etnicidades novas. E isso se vê em muitas filmas e em uma de... em os niverungos é uma de... está claríssimo, por justamente o que temos dito. É a dizer, é como... E depois, em outras filmas, talvez não está fechando com essa intenção, mas também subyace a... a que estamos vendo. É a dizer, mostra as preocupações que havia na sociedade alemã. Isso estava aí. E por isso surge no cinema e se vê. E claro, que teve que ver, porque, além disso, é o que temos hoje em dia. O visual, a mim parece que é demasiado impactante, desde o ponto de vista, porque é que te diz o que tem que fazer. A música é muito mais personal, porque cada... ou a leitura, tu lees um livro e tu te imaginas os personagens, mas tu estás vendo uma película e é que já estás pensando, estás visualizando, estás olhando, vendo, estás já sendo manipulado muito mais fácilmente. A imagem manipula muito melhor a as pessoas que qualquer outra coisa. E claro, que isto contribuiu a manipular também um pouco a sociedade. Isso é o que estudia Sifri Kakao, através do cinema e nesta película, sem lugar a dúdas. É a dizer, antes não se tinha essa ideia, talvez, da edade media tão estereotipada e, a partir de esta película, isto contribuiu para mal, em esse sentido ideológico, a que isso ocorriera. Sim, é assim. De fato, essa é a razão também por que esta película está há muitos anos sem ver. Eu mesma não a queria ver. Eu sou educada no sistema alemão, por tanto, para mim, todo o tema do nazismo é como se me sentisse culpable, como todos os de minha geração, é como, não te queriam nem contar na escola todo o tema do nazismo, porque não o podes nem escutar. É como se você sentisse culpável. É um absurdo, mas é assim. Então, há certas coisas que não querias nem ver. Por exemplo, o discurso, todas as representações do nazismo na Alemanha, até há muito poucos anos não havia películas. Uma das primeiras foi o O Hundimento, me parece, e é desde há 10 anos, recién, porque não se podia nem falar do tema. É um tema demasiado espantoso, horrível. E esta é uma das películas que não se veia. agora já começam a ver também com outros olhos, a colocarse em seu lugar, se pode falar disso e também se pode apreciar a beleza formal da película, que é enorme, porque formalmente a película é beijíssima, mas sim, por suposto, tudo isto está simplificado. Eu, complementando essa questão, eu acho que o estado totalitário do século XX, ele vai dar mais ordem, vai dar mais clareza e mais objetividade em torno de elementos que já estavam no século XIX em termos de reapropriação do ideal do guerreiro medieval. só que ele começa a ser fundido com vários outros elementos. O Binou, em 1855, já tinha a teoria dos arianos. Claro. Artistas, ideólogos, por exemplo, suecos, em 1870, o Martinus que ele vinha, já pintou o Thor dentro do ideal, o deus Thor loiro, ariano, triunfante sobre as raças escuras na Europa. Então, tudo isso já estava caminhando no século XIX, mas de maneira pontual, alemães, artistas escandinavos, estavam confluindo, mas é com a existência do Estado totalitário que tudo isso fica mais orgânico. Você vai falar da questão da Noruega, a ressignificação de riques na vista da Noruega. o que isso mostra? É essa organicidade que o Estado totalitário dá para todas essas ideias que estavam muito fragmentadas, não havia ainda uma organização disso, desses vários elementos. Eu acho que o Estado brasileiro consegue isso dentro da sua ideologia, esses símbolos, essas apropriações, a sua ástica, já estava em vários momentos antes, as rudas, tudo isso já existia desde o século XIX, mas ele coloca num sentido mais ordenado, mais orgânico, em termos de propaganda, em termos de estética. Então, ele consegue estruturar isso de maneira muito mais coerente, também, dentro dos seus propósitos políticos e biológicos. Mas isso tudo já está no século XIX, só que de maneira fragmentada em vários países, em vários momentos. O nazismo é muito mais objetivo e organizado. Exatamente. Tudo se estava cociendo, se dizia em espanhol, se estava latente, mas separado. E ele o que faz é unificá-lo também. Sim, sim. Sim, menino, professora, veio do Mato Grosso só para assistir a cenário. Sim. São 30 horas de viagem. É um prazo. Bom dia, professora. Eu queria tirar uma dúvida pontual sobre o que você falou. Eu queria saber sobre Tolkien, qual foi a recepção que ele teve sobre essa saga, no sentido de, por exemplo, tanto o Franz Lange quanto o Wagner, eles fazem uma releitura dessas saga de Nibelung. E o Tolkien, como é que ele não faz, ele cria uma nova história, mas com inspirações em vários... E por que? Você saberia dizer quais são as motivações dele ter tido essas inspirações de Tolkien? Sim. Tolkien era um anglista, era um filólogo que conhecia muito bem as fontes nórdicas, tinha muito conhecimento de todas essas fontes nórdicas, e, obviamente, ele nació depois que Wagner e, obviamente, estava influenciado por essa reinterpretação, essa interpretação tão particular que faz Wagner de os mitos nórdicos, de cantar de de os Nibelungos e de as legendas, e ele interessa muito e faz outra, mas muito parecida, e igual de potente, porque é muito potente, o tema do poder do amor, o amor confrontado ao material, não é o materialismo, porque é o mesmo, o Senhor dos Anílios é o anílio de poder, que é igual, a mim me encanta o Senhor dos Anílios, me gusta muito também, e é um livro fantástico e a película também me parece muito boa, e por isso tem tanto êxito, porque está falando de algo que todos conhecemos, já Wagner fala de algo que todos conhecemos, que é a avaricia, o poder, que tudo o corrompe, e Wagner, que isto não o sabe tanta gente, Wagner, precisamente, quando falamos do Aníli, Wagner era anarquista, ele era amigo de Bakunin, o conhece Bakunin, e em 1848, quando houve a Revolução de Março em Alemanha, que foram umas revoluciones que o que queriam era derrocar a aristocracia, ele estava na rua com uma granada em mão, e, de fato, ele arrestaram, ou seja, ele era amigo de Bakunin, ele o que queria era anarquia, ou seja, ele o que queria era que não houver reis, nem aristocracia, e queria um novo orden livre, democrático, não existia essa palavra, mas o que queria era derrocar o poder, e, então, ele luchou com os comunistas, digamos, que eram Bakunin, e amigo de Marx, luchou na rua com granadas, e essa foi a razão por que ele apresaram, ele luchou e estive 12 anos exiliado em Suiza, aí é onde criou o anillo dos nubolungos e aí é onde criou Sigfrido, para ele, Sigfrido era um pouco o héroe nacional que ia derrocar a aristocracia, por isso, Sigfrido, em um momento dado, o que faz é que, que não o conto, há um momento que aparece Botan, Odín, com a lança, a lança são as leis, é o símbolo de as leis, de as leis, ademais, em Espanha temos assim, corruptas, de as leis de os poderosos, como se botan, então, ele tem a lança e ele faz o que ele quer, ele tem as leis, e então, vem Sigfrido, que é como o novo héroe, e com a espada Notung, que significa necessidade, rompe a lança, ou seja, realmente, Wagner, o que quer é precisamente o novo homem que vai romper as ataduras da aristocracia, por isso, é, tão irónico, que logo o que ocorre é o contrário, e então, o que faz Tolkien é algo, digamos, máis fantasioso, ele adeña fantasia, que está muito bem, porque é um produto fantástico, diferente, mas sempre está no centro o poder que corrompe e que te dá a maldición, se tu tens poder, isso te vai maldezir, vai ir contra ti, é que é assim, é assim, e o poder, e os milhões de dinheiro estão, são muito contrários ao amor, é assim, em conceitos generales, é que é assim, e, por exemplo, Wagner, o primeiro boceto que fez de Siegfried, antes de Siegfried, ele era ateo, não era creyente, não era religioso, o primeiro, o primeiro, ele fez um boceto de uma obra que se chama Jesus de Nazareth, porque o que queria era demonstrar que Jesus de Nazareth é outro personagem da história, que o que conseguiu é, através do amor, lutar contra o poder e criar coisas novas, e tem também uma mini-ópera que se chama Jesus de Nazareth, de aí nació Siegfried, e sobre Siegfried se criou tudo isto, então, digamos que a interpretação da ópera de Wagner é um pouco diferente que a de Tolkien, porque é como mais filosófica, mais simbólica, e a de Tolkien é mais fantástica, vai por outro lado, mas sempre está o poder do anillo que dá a maldição, isso está sempre, até o final, é a dizer, se você tem o poder, mal. Isso seria um pouco. Tinha uma pergunta da plateia online. Professora, a senhora conhece a adaptação do Anel dos Nibelungos em quadrinhos de Greg Russo? Quadrinhos que é de cómic? É cómicofia. É uma das anos 80, pode ser, ou 90, de agora. Greg Russo, é uma interpretação boa de cómics. Isso é muito interessante, porque isso é a recepção atual em audiovisual e em cómic. Há muitas. Efectivamente, essa que a nombrada a pessoa que nos pergunta é muito interessante e muito boa. Sim, tem muito êxito em cómic. Eu não sou experta em cómics, mas há muitas pessoas que se dedican a analisar no caso de Wagner, porque hoje em dia há muito. E também, o universo Marvel se nutre absolutamente de toda esta obra de arte total que faz Wagner e também como ele presenta no escenário. Antes me perguntou alguém, não sei se foi Caio, como se representa em Fritz Lang a Siegfried, que saiu assim como vemos aqui. não? Pois é que isto é muito parecido aos figurinos que, figurinos, se dizem em português? Os figurinos da ópera de 1876 de Bayreuth, do Aníl de New York, onde estava Pedro II, ali, bem, olhando. É muito parecido. Por isso, digamos que essa visualidade do vestuário e também o tema das Valkirias com essas as assim, não? Isso começou com Wagner, digamos, essa maneira de vestir as Valkirias, que hoje em dia se utiliza, hoje em dia já é muito diferente, as Valkirias estão hipersexualizadas, assim, enfim, há de tudo já, não? Há muitas, mas, eu, em uma ponência que inclusive, eu falei de, como se chama, de la Gerta, quero dizer que han ido cambiando a figura de la Valkiria, digamos que hoje em dia se utiliza também nos estudios feministas para outras coisas que não é precisamente isso, digamos que se segue recepcionando e se segue empleando para muitos produtos no cómic e depois no cinema, nas series televisivas, etc. Eu quero te agradecer pela sua apresentação, com a curiosidade, você sabe dizer se Wagner foi montado em outros países da Europa Ocidental, se houve, se houve, se houve a recepção dessas obras, porque essa referência mitológica germânica é parte também da história de outros países da Europa Ocidental. Sim. Que lida foi passada de forma bem diferente do que fazia a Alemanha. Você sabe dizer se ele foi montado, como é que era? Montado? Montado significa foi apresentado. Recibido, sim, sim. Sim, é muito interessante a recepção na Europa de Wagner, porque, mira, por exemplo, em 1861 se apresentou, se estrenou a ópera Tannheuser, que é anterior ao ninho dos níveis, de as primeiras, Tannheuser, em Paris, 1861, e no público tiraban tomates, não gostou nada, porque era muito moderno, ele fazia coisas muito diferentes, mas em público havia um personagem muito importante que se chama Charles Baudelaire, 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 Charles Baudelaire, e a Charles Baudelaire ele fascinou toda essa história. Tannheuser não tem nada que ver com os níveis longos, mas também utiliza lendas germânicas, se queremos, lendas europeas, realmente, Tannheuser é um personagem que está entre o amor cortés e o amor espiritual e o amor carnal, que se debate entre os dois mundos, e isso era um escândalo a falar disso naquela época, de essa maneira que ele fez. E para Charles Baudelaire foi um descobrimento, até o ponto que ao dia seguinte, foi um fracaso, o concierto, mas, e, sem embargo, Charles Baudelaire al dia seguinte, escreveu um ensayo que se chama Tannheuser em Paris, de Wagner, em uma revista de várias páginas, em que ensalzava sua obra, e isso encendiu uma chispa em toda a Europa, em literatura, em favor de Wagner, e todo o movimento modernista, simbolista, no caso da França, simbolista, também no arte, art deco, todo esse movimento que se estava gestando em Europa, bebiu de... Estavam fascinados por a obra de Wagner, porque a obra de Wagner é que tem muito mais que o anillo do nível longo, é a utilização dos mitos, a redenção através do amor, a usar coisas de as que nunca se ha falado. Então, a recepção é importantíssima em Europa porque, digamos, causava muitas discussões, isso a mim me encanta verlo, porque hoje em dia a a ópera vai a gente a ponerse guapos e pouco mais, e a mirar de maneira passiva e... Ah, sim, muito bem, mas no siglo XIX isto causava passão, para bem ou para mal, mas causava passão e havia muito debate na prensa, a recepção se estudia muito na prensa, tu lees a prensa e a prensa te dá historiográficamente muitos dados de o que ocorria e também de a sociedade, de como funcionava a sociedade, o que gostava, o que não gostava, e é que eram autênticas passões, eu dizia, mas, parece que estão falando aqui de... É como o dia do futebol, não? Era uma passão por estar a favor ou em contra de Wagner, não? Então, a recepção, digamos, que foi mala e boa em toda a Europa. De fato, na França foi muito mala, mas também muito boa. A través de França se expandiu, digamos, o movimento bagnerista, que é como as pessoas que estavam, que eram como fãs de Wagner, não? Então, quase sempre causava escândalos, mas, depois, mira, em 1876 vino Pedro II a Alemanha. Isso significa que já a obra era muito famosa e Wagner estuvo exiliado, como digo, era proscrito, exiliado de Alemanha porque havia sido comunista e não podia entrar em Alemanha e não queria ninguém saber de ele, mas, pouco a pouco, graças também a todo o resto de Europa, que gostou muito sua obra em Itália, em Espanha foi também uma passão. Em Espanha chegou mais tarde, mas chegou com muita força, isso é justo o que eu estudiei em minha tese doctoral. E também na prensa española, de principios do siglo XX, que é quando se representam quase todas as obras, um pouco tarde, umas passões, e se explicavam, por exemplo, os argumentos do Anillo do Nivelungo na prensa, na primeira página, que dizes, isso é impossível hoje em dia, no? Na primeira página do periódico, se ponía Mañana em Madrid estreno de Siegfriedo, e se explicava o argumento. O sea, era superimportante. E depois, quando se estrenou Parsifal, Parsifal se estrenou em 1914, porque Wagner prohibiu, quando se moriu, que sua última obra, que era já muito mística, se estrenará até 100 anos depois de de sua morte, de sua nascimento. Então, o 1 de enero de 1914, todo o mundo, na Europa, todas as estrias europeas, mas também, eu acho que, seguramente aqui, desde logo, nos Estados Unidos, seguro, e seguro que, seguro que, no Brasil, é probable que também, o 1 de enero, se estrenou em todos os teatros do mundo a obra de Parsifal. É a dizer, que Wagner sempre ha causado muitas passões, para bem e para mal. o 1 de enero. O 1 de enero. O 1 de enero. O 2 de enero. O 1 de enero. teremos, então, a mesa redonda continuidade no evento, pedindo recepção guardamos todos, então muito obrigado Obrigada Obrigada Pessoal, está online daqui a pouco a gente envia o link da tarde, tá bom? Vai lá Obrigada